Eu não consigo parar de pensar que se fosse uma menina rica, seria bem diferente. Eu posso falar com mim. E da minha parte, você pode ter certeza que se o nariz da escultura fosse parar na mochila de uma menina rica, não teria feito diferença nenhuma. Eu não acredito. A desconfiança seria a mesma até que se provasse o contrário. Se fosse a Filipa, se o nariz da escultura estivesse encontrado nas coisas dela e ela dissesse que alguém tinha colocado lá, vocês iam acreditar? Sim, porque ela é uma menina rica e ninguém daqui da escola quer se complicar com os pais dela, mas comigo é tudo diferente.